Salve família, a gente vai soltar aqui uma prévia de uma música nova, MC Davi com DG e Batidão Estronda A música tá foda Desculpa amiga, não leva pro coração Nossa amizade é linda, lindo e colorida, puxa meu cabelo, puxa minha divisa Nossa amizade é linda, lindo e colorida, puxa meu cabelo, puxa minha divisa Vou sentando, rebolando, subo te olhando, puxa meu cabelo Enquanto tu tá botando, puxa, puxa meu cabelo Foda